Depois da última noite de festa, chorando e respirando, amanhecer, amanhecer. As coisas aconteciam, com alguma explicação, com alguma explicação. Depois da última noite de chuva, chorando e esperando, amanhecer, amanhecer. Às vezes peço a ele, que vá embora, que vá embora. Quero de vocês! Camila, Camila. Camila. Eu que tenho medo até das suas mãos, mas o ódio cega e você não percebe, mas o ódio cega. Eu que tenho medo até do seu olhar, mas o ódio cega e você não percebe, mas o ódio cega. Camila. Impla-sim. A lembrança do silêncio Daquelas tardes Daquelas tardes Da vergonha no espelho Naquelas matas Naquelas matas Havia algo de insano Naqueles olhos Olhos insanos Os olhos que passavam o dia A me vigiar A me vigiar Camila Camila Eu que tinha apenas 17 anos Baixava minha cabeça pra tudo Era assim que as coisas aconteciam Era assim que eu via tudo acontecer Eu que tinha apenas 17 anos Baixava minha cabeça pra tudo Era assim que as coisas aconteciam Era assim que eu via tudo acontecer Camila 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal